Olá, estou aqui novamente para vos ensinar a fazer conteúdo personalizado para os Sims 4. Neste vídeo tutorial eu vou ensinar a converter uma saia de adulto para criança. Sei que já fiz um tutorial sobre isso há algum tempo, mas este vai ser diferente, porque eu vou converter mesmo a própria malha. No outro eu tinha só ensinado como converter só as texturas e aproveitar uma malha de criança. Desta vez vou mesmo converter a malha. Vou pegar na malha de adulto e vou convertê-la para criança. Para começar vou escolher a saia de adulto. Eu já tenho aqui a que que eu escolhi. Vai ser esta aqui. Vou tentar escolher todas as cores. Começa aqui. Clico no primeiro e com o shift vou clicar no último para selecionar todos. E next. Já tenho aqui a de adulto. vou precisar da criança. Vou escolher uma cor para qualquer. E vou exportar a malha. Agora vou cancelar e vou em vez de adulto e criança. E vou escolher uma saia do jogo base. Pode ser uma qualquer. Eu vou escolher uma destas. Vou fazer esta aqui e vou gravá-la. Já tenho aqui a saia de criança que eu vou usar como base. Agora vou abrir a saia de criança. Uma blenda. esta aqui. E tenho aqui a saia de criança. Vou ver aqui onde está a saia. Aqui a parte da perna. Agora esta saia não me interessa. Não é esta saia que eu quero. Portanto eu vou buscar a saia de adulto. Eu vou clicar aqui e clico em anexar. Vou buscar agora a saia de adulto. Aqui está a saia. Como veem está completamente fora do lugar. Temos que trabalhar agora para colocá-la ao tamanho da criança. Para começar. Para começar eu vou apagar aquilo que não interessa nessa mulher. Eu vou tirar daqui do que é da criança para não confundir. Podem reparar que aqui vai aparecendo as teclas que eu vou carregando para vos ajudar a perceber todos os meus movimentos. Vamos ver então a parte da perna. Tenho certeza que está tudo. A parte da perna. Agora vou transformar então para criança. Isto está uma saia enorme. Vamos mesmo ter que reduzir. Já vou buscar aqui a saia de criança. Para tentar por mais ou menos ao mesmo tamanho. A parte aqui da camisa lá está a atrapalhar um pouco. Por isso eu vou aqui. E vou desligá-la. Assim eu vejo melhor a saia. Para que fique com a saia de criança. Vamos lá. E aí o que o que o Kata faz? Depois podem escolher a altura da saia, pode ser mais comprida, mais curta e mais curta, mais curta. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que tenho a saia adaptada ao corpo de criança, vou aqui ao modo edição na saia de criança e vou apagar a parte da saia menos esta linha em cima. Também não podemos apagar as pernas, por isso vamos ter algum cuidado. Não se esqueçam que esta linha em cima deve manter-se. Para poder apagar os vértices eu vou colocar neste quadradinho aqui. Eu só quero apagar mesmo a saia. Cuidado para não apagar a parte das pernas. E agora vou colocar as pernas que essas vou manter. Esta parte aqui da saia também não nos interessa porque temos a de adulto. Por isso podemos apagar. Já temos aqui as pernas e agora vamos focar a saia de adulto. Agora o importante aqui é nós percebermos que a saia de adulto vai ter que encaixar na perfeição com a saia de criança. Nesta parte, porque é a parte que liga a parte de cima do tronco da criança. Por isso, para isso, eu aqui nesta fase, ainda tenho aqui um pedaço da perna de adulto, vou ter que apagar. Vou colocar tudo o que for na perna. Nesta fase eu vou guardar. Clico primeiro na saia de adulto, depois com o shift clico na saia de criança, ctrl j e vou ficar. Agora vamos fazer uma fase importante e temos que fazê-la com muito cuidado. O ideal é que todos estes vértices batam certo com os de cima. E agora o que eu vou fazer, vou clicar nesta primeira, depois no de cima, vou clicar em W e fundir. Tudo o que quero que se une ao ultimo. Já está. Passo o mesmo aqui. Tchau. 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 se não vai acontecer alguma coisa que eu não queira e agora é só perceber se isto está tudo bem se acontecer por acaso de ao acertarmos com os vértices de cima perceberem que há algumas formações podem sempre depois organizar aqui os vértices. Isto aqui é que tem que se manter para ficar compatível com o tronco da criança vou agora ao Sims 4 Studio e vou importar aquela malha já temos a malha mas não temos as texturas é isso se calhar aqui vou agora desfogravar este e vamos agora trabalhar com as texturas depois buscar novamente a saia de adulto vamos lá 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 o vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá a textura aqui vou escolher a cor os que já sabem isso basta clicar aqui com o lado esquerdo do rato e depois é só porem a cor aqui temos aqui também as categorias aqui está branco não sei se aqui tem talvez este também podemos mudar aqui também temos aqui podemos pôr o tamanho formal vou tirar este aqui só temos o meu cor vou acrescentar mais uma opção porque vou pôr este padrão para ver como é que fica vou gravar e vou agora testar no jogo já estou aqui no jogo com a menina com a saia e vou ver a minha primeira tentativa como é que correu noto aqui um problema que as texturas da saia estão a sobrepor as texturas da camisola e também tem que pôr um novo bump map essencialmente temos ainda muito trabalho a fazer vou tentar salvar a com a outra vou tentar salvar a com a outra vou tentar salvar a com a outra vou aqui primeiro vou aqui primeiro na saia de adulto na saia de adulto eu vou exportar o documento map e aí e aí e aí e aí e aí e aí o jogo de criança e aí e aí vamos importar o que fizemos e aí e aí e aí e aí eu vou fazer algumas alterações devido a a camisola sobrepor as texturas da saia primeiro vou deixar assim e vejo o que é que tenho que fazer esta sombra depois depende da altura da saia porque a parte de cima está igual e esta então vamos alterar tudo melhor agora vou outra vez a lenda e tentar perceber porque é que a textura se está sobre o que for vamos aqui ver a outra a parte de cima depois porque a parte de cima nós temos que tentar que a saia comece exatamente no mesmo sítio onde a outra não é começada então outra forma é selecionar tudo a parte da saia apenas e descer tudo e pôr mais ou menos ao tamanho da outra aqui nós temos depois que também alterar na textura para que tudo fique igual pode ser mais um bocadinho pode ser mais um bocadinho assim assim gravar agora percebemos que isto não vai ficar não vai ficar bem o que nós temos as texturas aqui em cima nós mexemos aqui na forma como a malha se comporta com a textura e para isso vamos ter que ir ao photoshop fazer alterações na textura da saia de adulto e adaptá-la também para criança e e e e e e e aqui então a saia de adulto e 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 agora tenho que mexer nesta de forma a que fique e uma a outra e 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 podemos notar aqui algumas diferenças para isso eu vou novamente exportar a malha e 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 agora não interfere com a camisola eu aqui já adicionei também já corrigi esta textura pois terão que fazer isso para todas as texturas podem sempre aproveitar as de adulto para criança para isso terão que fazer todo o processo novamente ou então simplesmente pegar numa textura e porem as cores que quiserem colocarem padrões o que quiserem agora acho que o principal era mesmo converter a malha e a textura estar também compatível como como bem está agora a única coisa que ficaria a faltar seria então o bump map também já já tive que o mudar também não é? da mesma forma que eu mudei a textura também tive que alterar a parte do bump map de forma a ficar compatível com a seia de criança nós aqui fica-nos a faltar então a parte dos lotes que estão ainda como estava a seia inicial para isso eu já expliquei noutros tutoriais por isso podem ir lá ver podemos também ver aqui no jogo que isto está como formal também funciona como formal e e festa isso como temos visto já e festa também por isso está tudo ok e depois é só testar no jogo também convém testar com a sim a jogar porque pode haver algumas diferenças mas é isso temos aqui uma saída adulta que agora está numa criança há tanta falta de roupa para criança é realmente muito pouca a roupa para criança e eu acho que é sempre uma mais valia nós pegarmos algumas roupas que podem ser interessantes para criança e convertê-las acho que foi esse objectivo que eu quis deixar aqui hoje eu vou deixar em baixo um link para vocês saberem todas as ferramentas que eu usei como os links para responder as ferramentas como o sindocado studio o blender e é isso se gostaram não se esqueçam de colocar gostam subscrevam o meu canal e até à próxima obrigada por assistir e aí